O governador Ratinho Júnior apresentou agora cedo o plano de manutenção das estradas do Paraná a partir da zero hora de amanhã. Em 14 praças, a atividade das concessionárias encerra às 23 horas e 59 minutos de hoje. Dia 26 de novembro de 2021, para a honra e glória do Senhor Jesus. Incluindo, não é blasfêmia não, viu? Esteve nas minhas orações esse dia. Incluindo as que exploram estradas da região de Londrina. Pega a Eco Norte, pega a Via Par. 13 praças deixam de cobrar o pedágio no sábado, daí às 23 horas e 59 minutos. Ô Patrícia, como é que o governador mesmo... Tá escrito aqui, ó. Eu tô indo, a Patrícia já voltou. Tá aqui, ó. Dia do livramento. O governador marcou esse dia como dia do livramento. É o dia do despacho. É o dia da desencarnação. É o dia... Sabe Deus do quê? Roda essa reportagem. Mas pega o banquinho lá pra mim, Bárbara, por favor. Que eu quero assistir sentada essa reportagem. Porque essa reportagem eu quero gravar, eu quero ter sonhos. Essa reportagem eu quero daqui 20 anos lembrar que eu assisti sentado, mas com uma satisfação enorme. Vamos assistir a reportagem juntos. O governador começou salientando que hoje é o dia do livramento, depois de 24 anos de administração de empresas no anel de integração, o que segundo Ratinho Júnior envolveu muitos casos de corrupção. Hoje é o dia do livramento. Hoje é o ponto final de um capítulo ruim na história do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. E hoje, também sendo esse dia histórico, é a oportunidade de apagar e de encerrar um passado ruim do nosso Estado, de um contrato mal feito, aonde ao longo de 24 anos, um pedágio que foi implantado de forma cara, prejudicando o desenvolvimento econômico do nosso Estado, um pedágio que não entregou as obras que estavam no contrato, de um contrato que foi, através de atos políticos, teve muita corrupção, teve obras retiradas, que teve mentiras políticas em cima desse assunto, e que nós, hoje, depois de um trabalho de dois anos e meio na nossa equipe da infraestrutura, da procuradoria, da controladoria, do Ministério da Infraestrutura, nós estamos colocando um ponto final. Com o encerramento das atividades das empresas que exploram as rodovias por mais de duas décadas, o governo preparou um plano no período de transição, até que novas concessionárias assumam as estradas, depois da licitação na Bolsa de Valores, o que só deve acontecer no ano que vem. As cancelas serão abertas a partir da meia-noite de hoje, sexta para sábado, nos lotes 1, 2 e 3, e de sábado para domingo, nos lotes 4, 5 e 6. Como eu disse, os acordos já estabelecidos continuam mesmo após os contratos. Os veículos passarão apenas pelas vias laterais nas praças de pedágio, as pistas centrais foram bloqueadas. E aqui, em um entendimento entre os órgãos Polícia Rodoviária Federal e o DR, para a segurança dos motoristas nas praças de pedágio. O tráfego de veículos será monitorado pelas Polícias Rodoviárias Estadual e Federal. A conservação e manutenção será feita pelo governo federal nas BRs. O DR tem cinco lotes licitados nos trechos estaduais. No plano de segurança, uma das prioridades para o governo é fortalecer as fronteiras do Paraná. A Secretaria de Segurança Pública deve incrementar o efetivo nas estradas, assim como a Polícia Rodoviária Federal. A previsão é de aumento do fluxo de viajantes justamente pelo fim da cobrança do pedágio. Os telefones de emergência serão 190, 191, 198, além do 193, do Corpo de Bombeiros. No caso da Econorte, que atende a região de Londrina e Norte Pioneiro, o 0800 continua valendo, já que a empresa conseguiu fechar contrato emergencial com o DR. Com relação aos guichos, a Secretaria vai trabalhar com a Polícia Militar, com a nossa Polícia Rodoviária Estadual e com a Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos ter sim o apoio dos guichos, caso aconteça qualquer tipo de anormalidade nesse período, nós vamos trabalhar sim para dar o suporte. A retirada de veículos na rodovia, por exemplo, é responsabilidade do condutor. Isso já acontece no dia a dia. Nós vamos tirar os carros e colocá-los no local seguro e o condutor, aí a partir daí ele aciona o seguro e aí a responsabilidade é dele. O que não pode é a rodovia ficar parada com restrição. A Secretaria de Saúde do Paraná ficará responsável pelo socorro em caso de acidentes. Temos aqui então as retaguardas nas rodovias paranaenses, bases de urgência e emergência, de unidades de ambulâncias avançadas e básicas, os bombeiros, conforme eu falei, e temos também no nosso material, depois fica ali o mapa com a sobreposição das ambulâncias que nós temos em todo o Estado. Isso vai ficar à disposição aí dos senhores, da imprensa, senhoras e senhoras, através da nossa comunicação social do governo do Estado do Paraná. Então, vamos lá.